Salve galera, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo E dessa vez galera, então vamos fazer um carro vlog Fazendo um carro vlog, depois que a gente pintou o painel, a gente não fez um carro vlog Mostrei um pouco escuro pra vocês Então hoje a gente vai tá saindo pra fazer um carro vlog Com o painel pintado, véi Pra quem não sabe, aí o último vídeo que eu postei Eu pintei meu painel com spray Ficou um resultado da hora, eu curti pelo menos E eu não cheguei a mostrar direito pra galera como que ficou, né Só tirei o papel, fiz os negocinho Mas não mostrei pra galera realmente como ficou nos carros vlog, né Então, decidi hoje fazer um carro vlog Vamos fazer um carro vlog pesado Então galera, antes de começar o vídeo Eu já peço pra vocês, vamos se inscrever no canal Vamos ativar o sininho, vamos compartilhar pra geral E deixar seu like, que isso é fortalecido demais Então bora pro vídeo, vamos fazer aquele vídeo pesado Deixem seus comentários galera, que a gente tá trazendo uma novidade também Desse vídeo pesado tio, então bora pro vídeo Salve aí galera, já estamos aqui na pista Aqui velho, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui O painelzinho velho, olha o painelzinho como que tá Pra muitos que não conseguiram ver, né Certinho, tá aí velho, painelzinho Marronzinho que a gente pintou Mas velho, eu tenho uma novidade pra vocês galera É, se vocês curtiram aí Eu sei que muita galera curtiu Mas eu tô decidindo lá mudar Vamos ver aí quantos likes vai ter, né No vídeo Dependendo do like É, eu deixo velho E dependendo eu tiro, tá ligado? Então eu conto com vocês E também eu tenho uma novidade pra vocês mano Eu acho que também vai ficar da hora Colamos o sininho da GoPro aqui ó Vocês que estão vendo aí agora Colamos o sininho da GoPro E tem outra novidade aqui pra vocês Compramos também o papel Aquele papel é... Como que fala mano? Aquele que cola madeirado, tá ligado? É tipo um papel que cola É papel não sei o que lá Contact Acho que é papel contact madeirado mano A gente vai passar o papel madeirado aqui ó Nessa parte aqui E nessa aqui mano Vamos ver como que vai ficar Vou fazer esse teste Então estamos aqui com o papelzinho, demorou? Então estamos indo pra casa Vamos ver aí Eu acho que vai ficar da hora galera Vai ficar da hora Olha a cor velho Papelzinho madeirado Vou fazer um trampinho top Um trampinho chave aqui no painel Então eu conto com vocês Já vamos deixando o like aí Vamos tralar Estamos pra mais um carro vlog velho Mais um carro vlog Fazia tempo já que a gente não gravava só o carro vlog Sem os vlogzinhos Então estamos aí ó Com o carrinho vlog Estamos com o painelzinho diferente um pouco né Mudando um pouquinho Então estamos trazendo esse carro vlog pesado tio E vamos desse jeito galera Eu conto com a presença de vocês O like Vamos compartilhar aí pra galera Demorou? Demora Olha o barulhão Olha o barulhão do Voyage Vem Voyageira Vem Voyageira Vem então velho Tá entrando aqui Tá ligado? Vou fechar um pouco aqui Entrou Então galera Eu resolvi Pintar esse painelzinho aqui velho Porque eu queria mudar o carro Tá ligado? Sabe quando você tá tipo Tá vendo tudo a mesma coisa dentro do carro E você quer fazer alguma modificação Uma modificação diferente Diferente de outros Voyage Diferente de outros carros Então eu decidi pintar o meu painel né Decidi dar aquele talento Chave Monstro E velho Eu curti demais velho Eu curti demais Mas eu comprei o papel Contact Madeirado Porque eu já vi vários No YouTube E ficou top Então eu vou tentar fazer no meu carro Vamos ver Mas provavelmente Se não ficar tão top assim A gente vai pintando de outras cores Mano Não tem Vamos pintar de vermelho Amarelo Vamos fazendo umas modificações top aí no carro Demorou? Mas esse vídeo vai ser um outro vlog Que a gente vai tá fazendo Vai tá colando aqui Pra ver como que fica Vamos fazer um teste galera Porque essas cores que eu tô aqui no carro Aqui pra fazer teste Tá ligado? É pra fazer teste Então tamo vendo aí Como que vai Qual que vai ficar da hora Qual que vai ficar feio Então vamos fazer uns testes velho Uns testes nas cores E vamos assim mano Vambora Velocidadezinha aqui de 100 Dando também uma carga Na bateria do boiageiro Tá feia a bateria hein mano Falar pra vocês Tá entrando vento pra caramba Aguenta aí galera Ali em cima ali a gente diminui um pouquinho Estralando O boiaginho tá da horinha A bateria tá meio zicada né Tá meio querendo zicar Tá ligado? A bateria tem que dar tilt Fih Mas não vai lá não A gente vai carregando ela Dia a dia Na estrada Vamos estralando né Tiazinha já meteu um susto ali Velho O boiaginho é o berro de maio E o que vocês estão achando aí velho Nossa sentiu um cheiro de peleu Tinha um cheiro de peleu Queimado ali Carrinho vlog pesado Então a gente vai tá fazendo esse teste aí galera Vamos tá fazendo Vamos ver como que vai ficar né Vamos ver como que vai ficar o negócio Se vai ficar top Se vai ficar feio O que vocês acham que vai acontecer hein galera O que vocês acham Como que vai ficar mano Eu tô ansioso pra fazer esse vlog Pra fazer esse vlog colando ali ó Papelzinho mano Olha a cor velho Topzão acho que vai ficar hein velho Sem zoeira E pra muitos aí que tão falando Ah você tá dirigindo com os negócios na mão Não é não mano Eu tô prestando atenção pra caramba no trânsito Tá ligado Tô olhando o trânsito Tô com papel na mão mano Mas sempre com segurança Sempre quando eu acho que dá Tá ligado E é isso aí galera Vamos que vamos Então eu fiz esse carro vlog Pra mostrar pra vocês Como que tá ficando aqui ó Como que tá ficando o painelzinho Então eu espero os likes de vocês Deixar like Vamos estralar no like Demorou galera Isso aí fortalece demais Compartilha aí pra geral mano Compartilha pros seus amigos Traz seus amigos aí pra dar um rolê De Voyageiro 85 Mano Totalmente modificado velho Sempre a gente tá modificando esse Voyage velho Sempre Então é isso aí galera Vamos pro próximo vídeo Eu vou trazer o vlog Colocando esse papel contact velho E o que que vocês acham mano Deixa nos comentários também O que que vocês acham Dessa corzinha aqui no painel velho Cês acham que eu devo deixar Cês acham que eu devo pintar de outra cor Cês acham que eu devo pôr esse papel contact Mano o que que vocês acham velho Eu vou colocar o papel contact Contact também pra ver Como que fica Se fica top E em breve a gente vai tá trazendo Uns vídeos pesados Demorou galera Então eu conto com vocês Pela presença de vocês Obrigado por tudo aí Tamo junto galera E vamos pro próximo vídeo Tá em breve aí Em breve a gente vai tá soltando Um carro vlog pesado aí pra vocês Demorou galera Vamos que vamos Até o próximo vídeo Vui mano Tchau Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho